Olha como ela vem, corpo de mulher com calha de neném Então você não tem, não, quero ter um filho com você, mozão Direto de São Gonçalo, eu me ouvi no rádio, chega a acelerar com meu coração Vem comigo então, nesse bala nós embala a nossa relação Mas ela diz que não, eu nunca entendo nada que ela faz Às vezes acha o que ela se faz, se não for só nós dois Deixa eu viver em paz, mandou eu sair, mas ligou pra voltar Ela é brava rapaz, malícia na cara, ela joga na cara o jeito que balança Esse bumbum é bom demais, linda demais Não tem igual, muito linda, muito chata, reclama de tudo em casa Mais uma noite sem rumo nenhum, sentado na praça, fumando um back room Enquanto ela passa, eu colo mais um, pego a garrafa de um No passe de mágica, estamos deitados na cama os dois nus Diz que eu sou seu nó, e ela é o meu sul E ela é o meu sul Então, bate com a raba no chão, pode sentar e quicar Sabe, nunca digo não Liga só para me dar Ela quer hoje me dar Digo que a cama eu mudei E hoje nós vamos quebrar Ela me chama de rei Teus lábios, canudos, chupê Eu nem disse o pau Deixa que eu vou te molhar Funk é a batida do dedo Preto é como ela me chama Senta então no seu preto Tente que não dá Mas mesmo assim ela reclama E ela falou que gosta da lua Eu gosto dela nua, nua Eu gosto dela nua E ela falou que gosta da lua Eu gosto dela nua, nua Eu gosto dela nua Ei mamacita, bela Acho que sabes viver Olha como cê mexe Eu quero te conhecer Baila mais um pouco O que eu gosto de te ver Me dá uma chance De chegar mais perto de você Desde pequeninita Nos diziam o que fazer Como sentar, vestir o que parecer E falar Me conheci, cresci, perdi Enfim o medo de ser Canto a liberdade Passar e o que é voar Sei que sou só uma sete vidas Simplesmente lenda Defeitos e qualidades Vida longa, nossa luta Só pras minas de verdade Suas curvas intrigam Mas seus sorrisos invade Se amar sem medo, mana Que o medo não quer felicidade Não quer felicidade, não Não Me olhei no espelho hoje Bitch, I'm flawless and I'm fine Se eu te deixar saber demais Baby, cê fica high Se pá que tô gostando E não quero que cê pare Hoje vou deixar cê conhecer Só o meu fine Fogo e fogo é chama Vem me chama que eu vou Bailando despacito Desbesitos no teu corpo Fogo e fogo é chama Vem me chama que eu vou Bailando despacito Desbesitos no teu corpo E ela brisa na noite O grave bate a bunda dela Vai no chão Piversinha O perigo é essa maluca Amo o paredão Te fiz uma poesia Eu espero que você sinta Lula da noite Você fica mais bonita Cabelos ao vento Minha fleita mulata Eu tenho incerteza que cê nossa mão me mata Eu penso em te buscar Mas eu sempre tô de a pé Um dia eu te convido pra ir lá no bar do Zé Tomar uma cerveja Sei que você não nega Deixar tudo comigo O que quiser sem misericórdia vai doer Vai sarar se eu te perder e não te achar Vou te buscar em qualquer lugar Foi no baile de favela que eu vi ela rebolar Linda menina donzela e a quebrada dela é longe da minha magia Malícia Amolejo Meu medo me mostra mudança maldosa Vou de bicicleta Você diz que não Mais estupida em mim Quero ver você Dançando pra mim Não te trago flor Mas em cima do flor Queria te dizer Ainda existe amor 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 Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Enquanto você me dizia Que ia ser pra sempre nós O mundo acabava em promessas E ainda estamos sós Essa é a minha última carta de amor Eu falei isso da última vez Lembra? Que inclusive faz o que? Um mês? Nossos clichês tem um quê de déjà vu Um quê de déjà vu E MC Marcin Calou que aquece o quarto Fago pros vizinhos Desvendar o segredo do mundo Nessa calcinha de renda É impossível ser feliz sozinho Sonho de ter a cópia da chave Um templo de mármore Uma casa na árvore Dançar na chuva Voar feito nave Encaixar feito luva Juras feitas mesmo após morte ou cárcere Linhas que teci Pra te vestir Pra te despir Pra não investir em mais despedidas Sorriremos quando acordar E antes de dormir Viveremos por todas vidas E nos veremos em todas elas E nos teremos Assim seremos Escrito como o primitito Pois quando o abraço do medo Aperta a saudade Respire o ar que de vitívo Você mais ou menos Amor É que faz tempo que você me ligou Eu fiquei aqui a procurar Motivos que justificassem A tua falta Amor Não é pedindo pra você ficar Mas se quiser eu nem vou reclamar E o que no fundo o que meu coração Quer dizer é Que eu te amo demais E tudo que eu faço Me lembra você Enquanto você me dizia Que ia ser pra sempre nós O mundo acabava em promessas E ainda estamos sós Que eu te amo demais Eu te amo demais Me deixa te ver Eu não sigo O que penso Sei que já passou do tempo E desenvolve enquanto a fumaça sobe É som de mar Eu reparei Não quis embora Oh, e eleva e me eleva Ah, brisa aquela sensação A mais É quanto tempo a dor Viajou no tempo É vida que corre É vida que passa E me disfarce Nem notou o sol Se põe e quer falar de amor Eu gosto de ver a cor Vermelha do céu Quando na madrugada Destino incerto Peito aberto Meu deserto Não sei Talvez Pode ser que eu não entenda mesmo Sou cidade de papel Teu ego não me vê Há muita vida lá fora Agora Há muita vida lá Equilibro é paz A cabeça fresca É melhor que a vida traz Pode ser que eu não entenda mesmo Me deixa te ver Eu não sigo O que penso Sei que já passou do tempo E desenvolve enquanto a fumaça sobe É som de mar Eu reparei Não quis embora O mundo ao norte Vida logo aos rios Sente a luz Sente Vai O amor Traz um copo d'água pra mim, por favor Que hoje eu vou parar pra compor Escrever até decompor E vou chorar até recompor Nossa verdade nos salvará E é isso Mar na rua precisa alvará Que isso? Delimitaram nossas terras Guerras e guerras Eu sei o que isso causará Ganância que não para Não é vício, é tara E a cada segundo compara Vida ficando mais cara A morte tá em promoção Aproveita O inferno já é aqui Qualquer coisa é melhor Aceita que dói menos Bem menos Acredite Palavras tem poder Dinheiro e buf... Tem dinamites Mesmo que isso te irrite De primeira Escute mais duas vezes Verá que fará sentido Na terceira Eu vou cantar pra onde minha voz Vá Espera um dia te encontrar por lá Tão fácil ver que o mundo é um presídio E que esses altos edifícios São um convite ao suicídio Aos aves Observa quantos andares Preserva-te quando andares Olhares Retina, rotina ou tédio Social no aplicativo Futuro do abraço Assédio Aos aves Observa quantos andares Preserva-te quando andares Olhares Me deixe-me Me deixe ativar Me deixe ativar Eu não sigo Que penso Sei que já passou do tempo E... Desenvolve enquanto a fumaça sobe É som de moro Eu reparei Não quis ir embora Não quis ir embora Me deixe ativar Me deixe ativar Eu não sigo Que penso Sei que já passou do tempo E... Desenvolve enquanto a fumaça sobe É som de moro Eu reparei Não quis ir embora Original, brutu, boy Original, brutu, boy Original, brutu, boy, boy, boy Rio Kanjaga Rio Kanjaga Yeah Alright, alright, alright Yeah Anda logo moça Passa pra dentro Tá ficando tarde Força Pra quem faz força Pra quem faz parte Ataca as costas Me joga facas Eu penso em coisas Em cotas Na cor das empregadas Eu penso Em resistir um dia Na covardia Eu penso em resistir Só mais um dia Desligo o Nokia E olha pra cima Cadê o Messias? Eu estou no mundo de Sofia Mas aqui fora Aqui na jaula Nos alça põe-se minha mente Tirou minhas pernas Da cova dos leões Nem luz nem velas Getúlio Vargas E Júlio César Homem interna Sujeito a internações A polícia A polícia anunciava o rei Rasta tombo for no CIA Meu telefone Meu telegrama De telescópio Que vigiam como os caras do IP Meu corpo Meu parabrisa Meu para-raio De paraglade Abrigo Meu papagaio E não sou pirata Seu cara pálida Minha viagem Gerou uma filha Que tava grávida São Sebastião Nossa Senhora de Fátima Freud e Platão Na caverna do Bat Vi você ver sombras Ouve sussurros Seja você a luz Aprenda E chegar no escuro E aí, quadro? Manda aquele reguezinho do Yankee, vai Eu vou sair Eu preciso me mudar Eu vou lá pro interior Vou viver perto de mim Eu vou subir no trem Que vai partir daqui Eu preciso saber Eu sei Aviso Sócrates Que foi o Aristóteles Que roubou minha prótese E saiu correndo Que deixou sem braço Sem perna Sem pensamento E quase morrendo Eu nem tomei conhecimento E do que adianta Se é esse o prêmio Para o gênio Preso na lâmpada Há um milênio Eu tô nos acréscimos Do vigésimo Sétimo século Eu já tô incrédulo Vendo alienígenas Todos alienados Cultuando suas místicas Tolos alinhados Vivendo igual Matrix Ouvindo com sertanejo Remix No foco das câmeras Jack Pix Vila Mix Poda assim Fogo nas pedras de crack Eu quero um passaporte Igual do Nicolândia's Park Odeio Piripaque Tô cansado desse caralho Cara, eu curto o sexo Eu não sei porque eu trabalho Eu vou sair Eu vou sair Eu preciso me mudar Eu vou lá pro interior Vou viver perto de mim Eu vou subir no trem Vai partir daqui Eu preciso saber Descobrir o que eu sei É, eu vou sair Eu preciso me mudar Eu vou lá pro interior Vou viver perto de mim Eu vou subir no trem Vai partir daqui Eu preciso saber Descobrir o que eu sei Eu sei Eu sei Descobrir o que eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Por que estava no poi Ojo Ojo Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É sagrada, te dá tudo quando tem tudo Tudo quando tem pouco, e tudo quando não tem nada Daqui eu vejo o futuro melhor Eu quero ver meus mano bem com o futuro melhor Eu quero pra minha coroa o futuro melhor Vai saber, me diz o que é o futuro melhor Veja bem, enxergar Não é fé, saiba Quando a fé enfraquecer Lembra da gente Pra cada momento da vida existirá um verso do Racionagem Pra cada morto ou detento resistiram cem novos de nós Pra que sempre leiam tantas versos como uma alforria aos nossos iguais Pra que esses olhos se enchem de brilho, somos sós Eu vou onde pilariza a abolição Engenho da rainha e adjacências Aonde lares em destruição Tenho nas linhas minha transparência Visão de cria, luneta acoplada Já que o bagulho é doido, a atividade é dobrada Blindão, forte como qualquer soldado Fonte pro mar mal criado Aprender a lição Para o que vão e vão Para o que vão e vão Mundo ao norte ao cão Amor, sem pressa pra alcançar Caçamos dias melhores No breu Luz que antecede um eu Com os pés descalços Caçamos o chão Seja forte, eles dizem Mas nunca te irão entender Nunca irão A verdade é que os dedos apontam Pro que você faz ou deixar de fazer Seja forte, eles dizem Mas nunca irão entender Nunca irão A verdade é que os dedos apontam Vem, veja bem Enxergar Não é ver Saiba Quando a fé Enfraquecer Lembra da gente Essa mina é linda Cheia de maldade Não importa onde chegue Ela para quebrada Passa, mulher Cê tem meu respeito Pena que seu pai não curte meu jeito Maloqueiro, naipi de quebrada Não uso gravata, só camisa larga Só progresso, corro pelo certo Regresso é com eles O pai nunca para Essa mina é linda Olhar de bandida Eu saquei do beijo Ela roubou minha brisa Nem tudo é uma trans Entre quatro parede Pensou no progresso E no melhor pra gente A quem dera força Tudo uma loucura Que passou na minha mente Isso eu não aguento mais Eu disse pra você Que chega de rolê Minha vida virou outra Eu não quero me matar mais Eu balancei a lata Rodei a madrugada Onde você tava Eu queria te encontrar Não quero te perder Por causa de rolê Aonde tá você? Aonde tá você? Amor Onde você tá? Preciso te encontrar Lembrei de tu lá em casa Amor Por onde tu andava? Você quem fez as malas Aonde você tava? 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 Olha essa mina Cara de brava Engrenqueira Mal criada Atrevida Mina linda Bandida Bandida Sabe muito bem o que quer Sabe bem pra onde vai E quando o sol se pôr A roupa dela cai Vai Vai, vai Vai, vai A roupa dela cai Vai, vai, vai Amor Onde você tá? Preciso te encontrar Lembrei de tu lá em casa Amor Were Onde você tava? Onde você tava? Onde você tava? Por onde tu andava? Você quem fez as malas Onde você tava? Pássaros passaram só para cantar Sobrando pra bem longe todo o mal e o desamor Que todo o mal e o desamor E peço ao universo em forma de prece Lágrimas de sangue Nós não merece Somos um só, não interessa Apeça sete cabeças Deslexia avançada Desmitizando a gerência A crença move montanhas Conectando a natura Na terça ela tá malvada Entende, encalhe em regência Me banha com sua lua Meu bem, eu não tô na tua ainda Mas desse jeito cê sabe que vou ficar Gosto dela, nua e crua A noite toda na rua Juntinho, depois tamo junto Jeitinho bom de rebolar Aprei, apenas um presente existe Desescravize sua mente Imunize, se retifique, se respire Diz que sim, acredite Eu sei bem A cor do céu Cheiro do mar é a tua boca a gosto mel E a tua boca a gosto mel Eu sei bem A cor do céu Cheiro do mar é a tua boca a gosto mel Chama ela pra dança Chama ela pra dança Chama ela pra dança Acende o verde claro Quem disse que não consta tomando vinho barato Chama ela pra dança Chama ela de canto Chama ela de dama Minha vida vai ser sua linda não atravessa história Nosso conto vai ser zica Sou maloqueiro de um bairro nove Sou preto, cê é bela, cê é louca Quando tira a roupa minha alma contorce Eu me calo na sua boca Foi a vida o vento que trouxe ela pra mim Que meu início junto a você tenha começo e meio e fim Tava bem louco Me achei no mundo errado Se não fosse teu sorriso Não tinha me encontrado Hoje eu vi meu medo num secreto Vi a vida me falar Todo tempo é um tormento E longe de você não dá Hoje eu queria te ver Mesmo sabendo que não dá Cheio em casa Eu te ligo Prometo vou voltar Procurando conhecer o desconhecido E entendendo os meus fatos Pra desbravar meus motivos É que o mundo é tão grande Eu tô na corda bamba Pergunto dos mistérios Que moram em Holanda Os olhos expoentes De uma grande conta Adquirindo o fato De uma vida longa O súbito previsto Do futuro de um caos Meramente ilustrativo Paradoxal E eu sei bem Sei bem A cor do céu A cor do céu Cheiro do mar E a tua boca gosto mel E a tua boca gosto mel E eu sei bem Sei bem A cor do céu A cor do céu Cheiro do mar A cor do céu E a tua boca gosto mel Levanto a levada Essa é a casa meu bem Pedindo meu colo Querendo ela vem Doida pra ser Doida pra me envolver Foque em foque prazer Chamo pra ser meu refém Mas vê se não chama de amor É que desde o meu último gole A vida tá foda E meu tempo parou O, 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 o Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Que ela não quer nem saber Onde foi que eu errei Se me ligou foi pra dizer Que não dá mais entre eu e você E mexe com meu coração Vinha a luz na escuridão Disse que não tinha mais jeito Pois na cabeça que não dava certo Não quero viver outra vida Acostumado com teu cheiro Sua risada contagia Vem cá, vem cá, vem cá Esquece os problemas da vida Que eu sei Que tá difícil aqui Mas sei que vai melhorar Felipe Boladão já dizia Foi falta de conversa Você não se interessa Sempre bateu na tecla De que você tá certa Não me deu mais chance De te mostrar Errada era você De nunca me notar E agora nós tá longe Olha o que eu fiz por onde Te enchi de chocolate Carinho foi bastante Saiu da minha vida Vou te falar A bagunça foi grande Vou nem comentar Não quer nem me ver Pintado de ouro Nem colar de prata Perdi meu tesouro Pra mim cê vale ouro Mina pra mim cê vale ouro E ele falou que eu passei assim Que que rainha da pista Que conquista quem passa Que se me tiver Nem precisa fazer fumaça Que fica sem rumo Quando a gente se afasta Ah, eu disse pra ti Desse jeito cê me deixa louca Nunca faltou coragem pra beijar sua boca A chavecou no meu ouvido Curtiu minha voz rouca Tirei com a sua cara Tirou minha roupa Então relaxa me abraça Que tudo fica bem Quis morar no meu pescoço Hoje virou meu refém Nós junto no freestyle Sabe não tem pra ninguém Eu jogo pra você no baile Cê nunca ficou tão zen Tão zen Então relaxa me abraça Que tudo fica bem Quis morar no meu pescoço Hoje virou meu refém Nós junto no freestyle Sabe não tem pra ninguém Jogo pra você no baile Oh, estamos entrelaçados Estamos conectados O mundo passa ali do lado E o nosso tá aqui embaixo Estamos entrelaçados Estamos conectados O mundo passa ali do lado E o nosso tá aqui embaixo Debaixo dos lençóis, lençóis Açóis, debaixo dos lençóis Você me pede pra eu ser só seu O inverso, compartilhamos nosso universo O avesso dos nossos corpos Morena de peço, encosta a boca neufa E ela dançando no céu, ó deusa Leio seus lábios, estudo suas pernas Me traz essa brisa eterna De morar contigo num hotel E eu tive na Bahia Ô saudade, gostei de nostalgia Sei que não é tarde, será minha ciência A crença de que na sua ausência Ainda me encontro fascinado Desce, vai, ele então desça Eu amo quando ela desce Enlouquece até o mais são E eu tô contando as horas pra bater na minha porta Vem logo pra cá, se joga Te espero no meu colchão Nada nos apavora O tempo passa lá fora O mundo e as suas voltas Ela jogando pra mim Longe dela entra insulto Suabo dá um absurdo Quero você no meu mundo E ela quicando pra mim Só vem meu chavequim Continua jogando pra mim Só vem meu chavequim Te espero, filho Só vem meu chavequim Continua jogando pra mim Só vem meu chavequim Meu pedacinho de estresse Só vem meu chavequim Continua jogando pra mim Só vem meu chavequim Cê sabe o jeito de me fazer dizer sim Um, dois Oh, is that true That you think I can't breathe without you Say that again Just so I know how big of a fool I am dealing with I am messing with So that's the mood That's cool Tá legal Não quero mais Te ver meu bem I know you do Então me deixa Tá tudo bem I don't care How far you go Não interessa mais With your stories Of my words Pode levar tudo embora But I love you Just so you know You're a tool Lava essa sua boca Antes de falar da gente Minha voz tá ficando rouca E essa celebra na sua mente Sente que tenha razão E eu nem quero discutir Porra, ontem você deu trabalho E eu nem quero ter o bem Cartas rasgadas no chão da minha sala Te calas e fecha essa boca Me avista suas roupas e saia de casa Levanta e vaza Não quero olhar na sua cara Me larga e não adianta cê chorar agora Não fala mais nada Que não interessa as suas falas Só quero te ver lá do lado de fora E foda-se tudo Eu não quero saber Me deixe sozinho pra eu entender Porque mesmo com essas coisas Eu nunca parei de pensar em você Ciro para, ela não te faz bem Tuição grita e nem quero que repita Que seja em mim Se o cosmos um dia me cobra De precisar confiar alguém Eu não quero saber Eu não quero saber Eu não quero saber Não me interessa mais Não me interessa mais Eu não interessa mais Eu não interessa mais Não me interessa mais Tudo já passou, esquece tudo que falei Foi só um momento meu, por tudo que conto passei Vi até um telegrama, mas olha lá se não me toca Vira as costas, vai embora Oh, I don't care how far you go When your story's of my home You're by the wages, so you know you're a joke Sei que você disse que não, mas peço que me ouça pra tentar me entender Tudo nosso foi bom, você ainda é meu sonho Sei que todo meu sonho, porque é sobre você Tudo é sobre nós, nada é sempre igual A gente sempre volta a se encontrar no final Bagunçar os lençóis, pra nós dois é normal Se você sente falta, porque você me faz tão mal? Moça, você sabe que eu sou problema Você sabe que eu sou problema Me quer se envolver no esquema Hoje é sem hora pra acabar Moça, você tem uma cara de marrenta Mas comigo você não sustenta Liga pedindo pra voltar Sei que você disse que não, mas peço que me ouça pra tentar me entender Tudo nosso foi bom, você ainda é meu sonho Sei que todo meu sonho, porque é sobre você É que eu não sei explicar O que você é pra mim Às vezes me faltam palavras para resumir Vamos sumir pra qualquer lugar do mapa Tudo excesso é uma falta Gato, eu não sei explicar É que quando eu te vejo eu sinto fluindo Do sentimento lindo, de dentro pra fora explodindo É inevitável ficar te assistindo Dormindo, eu deixo o mundo lá fora Até só o defeito eu tô achando amável Ter um domingo contigo é incrível Tô achando que você é da Marvel Minha heroína já virou meu vício Toda vez que eu te vejo eu sinto paz Não sinto os pés, rio sozinho E quando tu olha eu te olhando é como o mundo parando pra sempre, mas tão rapidinho Ela desarmou, todo desarmou Me armou com a má, me chamou de amor Acho que a amarela deve ser a cor Já que ela deu vida ao meu mundo incolor Esse é o efeito que tu causa em mim Não tem defeito, tá perfeito, eu me ajeito assim O seu segredo eu descobri É que teu feito é feito de afeto e fim Faz um tempo ando percebendo O que tenho aqui dentro É mais forte do que penso e é real Amor próprio tem, eu quero um complemento Não quero um momento, eu tô sem tempo Pra romance banal Eu te quero Eu te quero Fala sério Fala sério Isso não é mistério pra ninguém Atrás de progresso Atrás de progresso Eu quero sucesso Eu quero sucesso E tudo que for meu é seu também Não quero me perder na madrugada Nunca deu em nada e você sabe bem A melhor festa que eu fui foi lá em casa Junto com você e mais ninguém Amor fala, fala, fala na minha cara Se é melhor comigo ou com outro alguém Eu sou a seta, só que sei, sou toda errada Mas amor igual ao meu, sei que não tem Yeah Você veio pra ficar, eu sei É louco no que a gente fez Falta outra vez O espinho que me fere também protege a flor É como se o sorriso caminhasse com a dor A escuridão não me causa mais pavor Mas de uma vez foi lá que eu encontrei quem eu sou E eu sempre fui tão bom com despedidas E péssimei recomeços Nunca entendi o fato da partida Se apenas outro comece Então me perdoa se eu me descuidei Você me avisou, mas eu não escutei Que você tava partindo daqui Cansou de gritar e eu não te ouvi E no fim de tudo Eu entendo tudo Eu queria te intrigar, meu mundo Você achava isso um absurdo Meu coração pirata Navega em todo o mar Eu vou tomar aquele velho navio pra saber de nós Sem rumo e rede pra aprender sentido sul Quem sabe tu me deixe amorar nesse azul Eu vou O mestre me ensinou, sei quem sou Careta leve, louca, louca Olhando pra tua boca, frente o espelho Pelas costas o encanto da voz rock Equivale ao batom vermelho É fim de tarde, o céu tá acordado O seu medo pé e você parte Não me pede pra ficar Menina solta, de alma livre Então eu parte pra outra E boa sorte pra encontrar Linguagem do meu corpo Tu não soube decifrar Agora é pouca E boa sorte pra encontrar Linguagem do meu corpo Tu não soube decifrar Eu não sei explicar O efeito que você causa em mim Estamos tão longe do fim Vamos viver, recomeçar Tudo que a gente sonhou Eu sei que cê me ama E quer ficar um pouco mais E feiticeira do tempo Escorre sua save em minha boca E eu nunca soube amar Só que eu te amo, porra E feiticeira do tempo Escorre sua save em minha boca E eu nunca soube amar Só que eu te amo, porra Você me hipnotiza, Mona Lisa, linda Liga agora pra dizer que me quer Cê minha vadia, macaconha Meu corpo deixa sua fantasia Arrepia, né? Só de pensar em nós dois Da sala pro quarto, do quarto pra outro Plano, flor de lotos Ganhei na loteria Vamos de novo, o colchão tá esfriando Me pede, 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 pede Que eu dou o que você quiser Minha sede é teu corpo Tenho sede de você, mulher Te faço gozar em cores Rosa ao topo de tudo agarrado Como um cachorro balança meu mundo Derruba meu mundo Nós dois contra o mundo Nosso mundo e nossos sabores Amores passados passaram Minha passara passa lá em casa Pra passar o tempo sem passar E de volta se deixar Eu posso te fazer pirar Quero um dia, nós dois E a noite é a três da manhã Você de quatro até clarear Feiticeira do tempo Eu paro o tempo pra você passar Esse é o nosso amor E assim Sem rótulo, sem macular Sem seus tabus, sem mascaradas Não passarão Me espera que eu vou te buscar e fim Eu não sei explicar o efeito que cê causa em mim Estamos tão longe do fim Vamos viver, recomeçar Tudo que a gente sonhou Eu sei que cê me ama e quer ficar um pouco mais Me ama mais, me sente mais Quando eu tô contigo eleva a minha paz Linda, baila mais, mostra como faz Já falei e repito, ela é brava Rapaz Colate brilhante Pandora Eu sei bem como você gosta Comprei a passagem lá pra Indonésia Só entra no carro e vambore Nega, vambore Vamos viver, vamos se amar Bem longe daqui, em outro lugar Eu não sei explicar o efeito que cê causa em mim Estamos tão longe do fim Vamos viver, recomeçar Tudo que a gente sonhou Eu sei que cê me ama e quer ficar um pouco mais Me amar mais Me sentir mais Um pouco mais Me amar mais Me sentir mais Me sentir mais Moça Cê sabe que eu sou problema Tu quer se envolver no esquema Hoje é sem hora pra acabar Hoje é sem hora pra acabar Moça Cê sabe que eu sou problema Tu quer se envolver no esquema O quê, o quê? Hoje é sem hora pra acabar Somente hoje Vem comigo amor, encosta no céu Hoje eu trouxe flores de papel e um pedaço do mar Para que podemos mergulhar Cê tem gosto de mel Minha estrela do lar Se guarde nesse véu Pede que eu vou te encontrar Oh, oh, oh Acende a luz do sol Olho igual um farol Bem bonito de ver Vou, vou Alto igual um avião No café da manhã Meu nome é você E se Eu perder a visão Sinto a voz da razão Ainda posso te achar Vi bem Mas eu estou aqui Quero ficar Sinto paz em sua casa Vejo Deus e nosso fruto Não corte as nossas asas Se eu voar sem você Fico maluco Vem, bem slow Me dê a mão Estamos sós Vamos fugir Deus é o tom Brisa levar Luzes pro breu Faróis em ti Bem firmão Minha carta é o som Alma na mão Por nós morri Depressões Eu já senti Já virei pó Por te sorrir Já virei pó Por te sorrir A rosa mais linda Brotou no meio do meu caos Me deu direção Vida trocada Entre amor e ódio Conjunto do medo Abala o coração Aventureira Malandra Ligeira Bandida Perversa Sem ela Não era pra ter acontecido O que aconteceu Se não fosse tu Hoje não era eu Fica a vontade Pode ficar nua Que hoje a noite é sua Vou te dar prazer Fuma do beck Se quiser debogue Liga o Netflix Depois é rolê A vida é louca Você mais ainda Domingo de sol É churrasco E piscina Você de biquini Elegante tá chique Do camelo Sou minha bermuda Daqui Que sou no talo Eu vou curtir minha brisa Virando a esquina Vai ter baile de favela Convoca suas amigas Os parcer Memma fita Se constar Vê show e já era Sou no talo Eu vou curtir minha brisa Virando a esquina Vai ter baile de favela Convoca suas amigas Convoca suas amigas Os parcer Memma fita Se constar Vê show e já era Você não precisa entender nada agora Só ver o mundo por fora Meu convite é a nossa trajetória Contigo eu embarco Sem ter volta Em movimento ela se solta Já perdeu no som das horas Toda noite ela me prova Que em certos momentos O tempo não importa Dona de si própria Foda-se as cópias Ela é original Até quando revolta Bate a porta Idiota Eu não sou Quero o mundo Eu te dou Foco um futuro meu e seu Dividir a vida Descobrir as dádivas Diva dos pensamentos meus Que siga sempre na mão de Deus Ansioso, otimista É a luz do breu Eu me vejo em você Muito além do olhar Refletindo na alma Sem medo do adeus Minha certeza é você Minha mente é um colisão Nossa história é um caso de museu Vencendo o dia a dia Só você e eu Quem me deram uma vida inteira Do seu lado Nós dois vira três Tudo que o amor prometeu 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 Fiz som no talo Eu vou curtir minha brisa Virando a esquina Vai ter baile de favela Convoca suas amigas Os parcer mesmo aflita Se constar fechou e já era Som no talo Eu vou curtir minha brisa Virando a esquina Vai ter baile de favela Convoca suas amigas Os parcer mesmo aflita Se constar fechou e já era O antigo é artigo de hoje O futuro é nada mais Se agora há pouco Muitos andam, mandam, nadam, castram mais É vertical o horizonte É a vértice no versículo É verdade Veróis viral É ver os vermes É ver os vermes Que também são hermes Querubim versátil verões Verbos versus aversões vertidas Versões são histórias Inerentes as crias História da escola do rap Na cápsula Cláusura escura Cura, cura, surra, burra Sela, ela, melacena Sussurra na minha orelha O segredo do sagrado É sagrado o segredo De mais pra ser relevado Mãos com mãos Mãos e irmãs Irmãos e irmãs Vencem há cem anos Moldem de chamas É carnaval Então foda-se Contexto com textos O contexto é só cenário Testo minha fé é fato Fartura de dicionário Contexto com textos O contexto é só cenário Testo minha fé é fato Fartura de dicionário Paladar apurado para dar palala Pelas lápides de papéis Os meus lápis foram na lata Funk sucatei Virou inferno e era céu Cê tá reto, eu cede Cede mais um pouco Eu vou matar minha sede Tacando meu fogo Rebolei esse beck Rebolando um funk Punk, metal, junk Batuque, blues, soul I am G-G-G de boa Vai e voa e fluir Flow que soa Em qualquer lugar Essa asa voa É tronca na boca E trinca de ice I am G-G-G de boa Troca o tom bem pra trick No blefe, certeiro Esse brain vira ice Ice I am G-G-G de boa Boa, yeah E essa mina que te zomba É a que te quebra no zumba Bunda que batina no canacu Que ela guarda o que tem de melhor Não quer saber quanto custa Compra tudo que ela gosta Nunca viveu na tua sombra E te assombra no meio da madruga Quando cê tá som Sente-se infinita Vai me cozinhar As neuras Eita pleuras Curte flora Torra matas Testa minha paciência É só de brincadeira É de falar besteira É de cair o queixo Acha brecha do desfecho E desfila de calcinha Se aproxima Finge que vai dar um beijo E não Ela sabe ter noção Ela tira minha noção De tempo Eu pesquisando sepo E ela chega 100% Sem comportamento Vira distração Atração Eu tô dentro Curte qualquer movimento Contanto que não haja retração Entre a intimidade E o sentimento Deus Responda-me porque Que quando ela sai de perto Dá um aperto no peito Loco Eu que sou desapegado Me apeguei no teu jeito Simples, simpático, hilário Inteligente Mas tem sua marra Descrevo nas vinhas A causa o efeito Faz ser necessário O teu peito te fez É só obra literária Se sou no talo Eu vou curtir minha brisa Virando a esquina Vai ter baile de favela Convoca suas amigas Cuspar sem mesma fita Se constar fechou e já era Se sou no talo Eu vou curtir minha brisa Virando a esquina Vai ter baile de favela Convoca suas amigas Uspar sem mesma fita Se constar fechou e já era Modelo de Vegas na party Agências em seu telefone Contato mais chave na busca Luz que ofusca na mente de um homem Tudo que eu quero envolve seu nome Talvez seja tarde pra voltar atrás Quando cê chega o calor nos consome No entanto a distância e a tortura me apassa Cê me fez acreditar que amor não é apenas sentimento Esse filosofia pura como lifestyle E se são cegos pra enxergar Nós seguem amando em braile Se perdendo em cada drop, trip, dose e baile Juro depender de mim todo conflito vale Cada erro, cada desavença No fim nossa conexão supera as incertezas E o futuro é nosso amor Quem sabe a gente brinda a luz de velas Longe da sequela que o mundão lá fora tem pra oferecer Prometo vou fazer valer a pena Sem pena de quem teve intenção de fazer você sofrer Se sou no talo eu vou curtir minha brisa Virando a esquina vai ter baile de favela Convoca suas amigas Os parcer é mema fita Se consta fechou e já era Estava só Liguei sem querer Você chegou sem E me fez ter prazer Em passar aqui a noite com você Tomando um vinho Esquecendo viver Mas fui me apegando sem limite Teu cheiro é a chama pra tua suíte Eu me arrepio com o seu convite Nossos copos tem o fogo que o amor permite Fala tudo o que eu queria ouvir O seu toque minha alma sentiu Você sabe que não é assim No final eu sempre falo sim Mas isso não é caô Me chama que eu vou Você sabe que eu dou Tudo pelo nosso amor Tenho que sair Preciso curtir Voltar pra minha casa E você chega pedindo assim Preta, preta Fica mais um pouco sem você Não dá Preta, preta, preta Fica mais um pouco sem você Não dá Preta, preta, preta Fica mais um pouco sem você Não dá Preta, preta, preta Fica mais um pouco sem você Não dá O sol ilumina pessoas que brilham Que vivem o insano Não vive o vazio Na ponte eu grito Chamo por você Liberdade que eu quero Pra poder viver Na cama à noite Eu fico sozinha Pensando no coma Acordar no outro dia Vivendo e sabendo Melhor que morrer Sem tentar a noite Passar com você Você sabe que o mundo tá foda A gente valoriza Porque não tem volta Vivendo na ilusão Do lado de fora Mas aqui dentro É muito amor E sem revolta Preta, preta, preta Fica mais um pouco sem você Não dá Preta, preta, preta Fica mais um pouco sem você Não dá Esse mundo é tão cruel Por isso ainda tô com ela Ela me levou pro céu Bem quando eu mais precisava Você quer assinar os papel Eu não vou achar aluguel Porque eu quero comprar casa Porque eu quero trocar o carro Tô cansado desse hotel Quero ser especial Quero ter um espaçonave Eu disse que era verdade Quando eu disse Tenho um plano Que se tu me acompanhasse Disse que pilhava fácil Juro que vai ser insano Eu pedi pra tu ficar o fim de semana Você sabe que eu nunca te disse isso antes Você sabe que eu nunca fiquei de romance Mas é que eu não quero o seu tempo Eu só quero um instante Sabe que eu nunca vivi isso antes Preta, preta, preta Fica mais um pouco sem você Não dá Preta, preta, preta Fica mais um pouco sem você Não dá Preta, preta, preta Fica mais um pouco sem você Não dá Preta, preta, preta Fica mais um pouco sem você Não dá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu coração fechado, minha mente diluto Vagabundo quando chora é lamentável, borra tudo A vida é foda, uma caneta louca Duvido fazer uma história sem você errar uma folha Cê me disse que eu tava certo, mas eu tava errado Cava em meu buraco e você não quis nem saber A minha vida virou uma roda gigante, juro que eu fiz só a vontade de não querer mais me ver Longe de mim, longe de tudo isso aqui, tudo que não me faz bem, fui além do que eu queria Muro de pedra, coração de gelo, sentimento fraco, verdadeiro não é o que nós tá vivendo Eu quem fiz você chorar, me perdoa meu amor Não era pra ser assim, sabe bem como é que eu sou Não vou conseguir te ver, hoje a noite vai ter show Prometo voltar pra casa A saudade aqui não passa não E a história começou assim Os meus pensamentos em você não saiam de mim Eu fiquei nessa loucura de te querer Mas por ironia da vida eu não posso te ter Nosso amor é igual do sol e da lua Nunca se encontra, nunca se toca, sempre as escuras Mas se complementam de um jeito especial Por ser um amor totalmente real Em um lindo espetáculo quando o eclipse chegou Nós conseguimos ver o alinhamento de um grande amor Finalmente o momento aconteceu Aconteceu Demorou, mas o que era pra ser se prevaleceu Eu arrumei as malas pensando na volta Minha, eu vou pra longe, um dia eu te encontro Acho que tu já entendeu quanto o mundo me cobra Não é que eu não goste de ti, esse que é o ponto Eu gosto demais da gente junta É um absurdo, fica longe a luz e o sol Querendo se encontrar Mas o eclipse se enrola Lembro como tu me olhava querendo ir embora O céu até se arruma pra gente lá fora Queria que tu visse tudo que eu escrevo Meu amor é todo seu, mas nem tudo são rosas O tempo passa, o vento faz A gente se encontrar Os dias cinzas não importam Mas eu boto pra te buscar Se você quiser 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 Você disse que eu não ia Se eu quis e nem completei Não vá embora que eu não vou voltar mais Você disse que eu não ia Se eu quis e nem completei Não vá embora que eu não vou voltar mais Sem diz pra colorir Tudo pede cor Mas nem tudo aqui é tão azul Não é quanto eu pensava Sem diz pra colorir Tudo pede cor Mas nem tudo aqui é tão azul Não é quanto eu pensava Tudo pede cor Mas nem tudo aqui é tão azul Comecei a navegar Por mares, lagos e rios E nada foi tão claro Comecei a navegar Por mares, lagos e rios Mas nada foi tão claro Não, 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 não Aí meu mano, tem como tocar violão pra lá Que tá tarde, mano Cê disse que eu não ia Se eu quis e não completei Não vá embora que eu não vou voltar mais Não, não, não Cê disse que eu não ia Se eu quis e não completei Não vá embora que eu não vou voltar Sem dias pra colorir Tudo pede cor Mas nem tudo É tão azul Não, ei Quanto eu pensava Sem dias pra colorir Tudo pede cor Mas nem tudo é Tão azul assim Quanto eu pensava Quanto eu pensava Não, não, não Não, não, não Tira a borboleta de dentro do meu estômago Porque lá não tem luz, elas precisam do encontro ao sol Enquanto encanto dura e a morte dela nos separe Cada um pra um canto livres desse carcerio Eu só queria um dia bom, tudo azul, tipo blues Nat King com amor, Rose eu não escuto guns Pode ser que não dê certo, isso não é o High School E se eu for vilão, isso aqui é o fim de Scooby-Doo Sei que nada sei acerca disso, toda lenda seca é deles Faz trezentos meses, cafeína e rainbow Sem pobom e gregos, aqui tá tudo bem, Rose Sou estranho, nem grude, lobisomem e dreadwolf Nem esplano, nem uifo, só procuro refúgio Do contrário, refluxo, bom pra quem já fez tudo O que importa não é o contexto Eu não tô incluso porque sem tu eu desisto Original Root Boy, novo Jazz Bro Eu fui a nocaute A lona é tão quente Tudo é confuso e quem nos confunde é quem tá contente Eu fui a nocaute A lona é tão quente Mas tudo é confuso e quem nos confunde é quem tá doente Garoto, eu vou morar na sua cabeça se você deixar Checa a habilidade dos meus dedos nessa saia justa Não entra nessa onda não Olha o char que ela grita Olha o charme, eu fico tipo checkmate Antes que ele entalhe e morra Com o próprio veneno o prêmio Não é uma coroa velha Cê não sabe, só vivendo Onde eu vou é salve, Freud Salve, porra, salve mesmo Que eu deixei meu sabre em casa Fábrica de gelo Tão ingênuo, tão me vendo O gênio faz pedido Nós não faz milagre, dá no mesmo Só muda o departamento Brother, se você se aproximar do meu apartamento Te prometo Vão achar você com uma faca dentro Mano, eu sou da paz Eu não sou humano violento Claustrofóbico Eu não caibo nesse saco preto Chato mesmo é ter que disfarçar ao ser eu mesmo Enquanto alguém fingir ser eu O amor devolva-me inteiro Eu fui a nocaute A lona é tão quente Tudo é confuso E quem nos confunde É quem tá contente Eu fui a nocaute A lona é tão quente Mas tudo é confuso E quem nos confunde É quem tá doente E quem tá doente Se inscreva no canal Oceano é marciano, eu vou Esse ano é levar a minha alma pra dar um olé Oceano é marciano, eu vou Esse ano é levar a minha alma pra dar um olé Permaneça de cara fechada, eu tô com a pá virada Pronta pra falar com a lucidez Permaneça, eu mato a charada, tô com a pá pelada Pra sair de cena antes do dia amanhecer O que a boca fala faz parte dentro da alma Acha que a minha calma tem lugar pra ficar Ou seja assim tão grande, a consciência se expande Quando explode o medo tem sua hora pra acabar Escolhe o sentido que vai, onde vai passar Não tem mar que não volte pra trás Eu gosto de ver afundar porque nada se esconde Encontrei um caminho que é mais escuro A luz que me invade é fogo de vida A luz única mostra a saída Esse ano é levar a minha alma pra dar um olé Oceano é marciano, eu vou Esse ano é levar a minha alma pra dar um olé Tô mais um trago na vida O beijo dela me acalma Até a hora da partida Carne é transporte da alma Ela é livre de espírito Libra Nosso equilíbrio é insano Eu sigo o escorpiano E os lock copiano Chegamos no piano, mano ZL, Pique, Rincon E a dor que nos decapita Não capta lente Nikon Favelado.com, sagaz Sem heróis, sem herança Onde o sistema esquece O ódio faz a cobrança Limitado, sem mudança Cansa, nosso povo não avança Quando é preciso pensar O seu rap só balança Perdendo em força Descendo na dança Menor no baile Morrendo no lança Do R, J, A, Síria Importante é o medo No olhar da criança Sem esperança Segue a matança Por isso não pode parar Poesia F, mensagem pesado Liberta a cerebra No estado de paralisia Desconfiei do presente Quando lembrei do passado E o verde que eu vou apertar É só o do meu vaciado Mundo vazio Vai cegar sua visão Quantos escutam Sem a percepção Eu peço paz Pra quebrada em oração Até chegar o momento Do nosso adeus Produto do ganga Favela da caixa Nocivo na levada rápida E a queda que tanto machuca É a lição que te lapida Mais mensagem do que views Resgata o pivete da laje Nem seus 10 MC favoritos Vale um sabotage Faço tempo eu vejo Só aumento meu desejo Vida bandida Me obriga a viver em paz Mas nunca correr de briga Faço tempo eu vejo Só aumento meu desejo Vida bandida Me obriga a viver em paz Nunca correr de briga Passando por poucas e boas Pra levar essa vida Digamos que boa Acertamos a fita Saímos na encolha Cada consequência Traz o peso da escolha Tudo indica que um dia passa Quem explica Esses bagulhos de posse Bendito te leia nós Até última tosse Sobrevivente Até último gole Que tem minhas contas Já catei minhas contas Mas tô de mudança Não sei se volto Pensando bem Eu vou rodar o mundo E no final de tudo Eu sempre volto Passa o tempo eu vejo Só aumento meu desejo Vida bandida Me obriga a viver em paz Mas nunca correr de briga Passa o tempo eu vejo Só aumento meu desejo Vida bandida Me obriga a viver em paz Nunca correr de briga Passa o tempo eu vejo Só aumento meu desejo Vida bandida Me obriga a viver em paz Nunca correr de briga Passa o tempo eu vejo Só aumento meu desejo Vida bandida Me obriga a viver em paz Nunca corri de briga Ei, oceano é marciano, eu vou Esse ano é devoro a minha alma pra dar um rolê Ei, oceano é marciano, eu vou Esse ano é devoro a minha alma pra dar um rolê Ei, oceano é marciano, eu vou Esse ano é marciano, eu vou Esse ano é marciano, eu vou Ei, oceano é marciano, eu vou Esse ano é marciano, eu vou的話 A luz e o vento vêm trazer Inspiração pra eu ser melhor Que só ouçar a voz Que fala mais alto sem usar garganta Deixa eu me comunicar Deixa eu pedir pra voltar Só faz uma vez Eu vi o mundo girar E assim eu pude constatar que era tudo uma brincadeira Pra você, pra você E esses olhos negros Temos apenas pra... Mais que ninguém eu sei dos meus erros Eu era um jovem pobre Não justifica tê-los Sem sombras de dúvidas não Claro que não Porém nunca é tarde pra seguir outra direção Esses olhos negros Negros como Deus criou Esses negros olhos preto É a melhor cor Gosto da tua pele Da tua mente Da tua bunda Quem é Jorge Vecilo Pra dizer que essa canção não é profunda Gosto quando você fecha De segunda a segunda De segunda a segunda Precisamos de um banho de arruda amor Gosto quando você fecha De segunda a segunda Precisamos de um banho de arruda amor E esses olhos negros E um sorriso marfim Seria muita pretensão Temos apenas pra mim Esses olhos negros E um sorriso marfim Seria muita pretensão Esses olhos negros Talvez Talvez Temos apenas pra mim E esses olhos negros E um sorriso marfim Seria muita pretensão Temos apenas pra mim É E um sorriso marfim Seria muita pretensão E um sorriso marfim E um sorriso marfim É um sorriso marfim No rosto que ela me diz Muitos outros A preservar E depois Temos데도 that pluvi Essa mina é obra-prima até usando moletom Se assim já me fascina, imagina no verão E só de olhar é tão bom E só de olhar é tão bom Então imagine de marquinha de biquíni Me olhando pronta pro crime debaixo do edredom Só de olhar é tão bom Só de olhar é tão bom Então imagine de marquinha de biquíni Me olhando pronta pro crime debaixo do edredom Talvez ela seja certa Mas talvez eu esteja errado Mas toda vez que eu tive lado a lado com ela Essa mina fez eu ficar vidrado E eu nem sei por onde começar Ela é ideia, ela é corpo, ela é bar Mas eu já sei onde vai terminar Sei não, mas posso imaginar Não é difícil, eu deslizo pra onde cê tiver Vai ser um delito, não admito Se tu não for minha mulher Se prepara, pode fazer o seu abrigo na minha casa Vou desvendar o seu código morso Bebendo como se tivesse uma mensagem na garrafa Desvencilhar desse velho remorso Podemos até casar e ter nosso próprio negócio Só quero amor Seu sorriso brilha, acaba comigo Seu abraço é meu refúgio quando tem perigo Onde você tava no meio da escuridão Ouvi a sua voz, ouvi seu coração Brilhava feito fogo, dilata a pupila Te vejo de longe, o seu olhar brilha Avisa pra ela que hoje eu não vou voltar É fim de semana e eu tô indo trabalhar Alma sem valores, é jardim sem flores Conheci o medo, juro eu posso te contar O coração aperta quando a vida tá no jogo Quando o dinheiro é muito e você tem que trabalhar Perdi muito amigo, juntei muito inimigo Eu bati a nave, mas ninguém foi me buscar Dentro de mim mesmo, achei o segredo É de coração minha vontade de cantar Minha dama da noite, meu mundo é pequeno Mas eu te prometo que o vento que vai passar Vai trazer alegria, coisas boas pra vida E pro nosso pequeno amor nunca vai faltar Amor nunca vai faltar Se perguntarem o que que a gente tem Não diz nada, deixa pra lá e vem Não nos definimos, não temos limites Quantos querem amor eterno, só queremos nosso bem Sem, é só de se esconder Sem, rosas que trouxe pra você Sei, molhar meu corpo inteiro com a sua seiva No nosso momento de prazer Te trago pra perto, te trago num puxo Te prendo em minha mente Te solto em meu mundo, te deixo indecente Te corto em pedaços, te falo do presente Te mostro o futuro, nos livros de antigamente Cê vê o que já aconteceu, é tudo recorrente Infelizmente um absurdo Abusei do Scott como Lilian Brown Te olho no escuro, seu sorriso clareia tudo Inspiração dos meus quadros, excitação do diabo Recito pelos teus lábios Bom, é o início de cada momento Que tenho contigo, um bigo que quero Todo dia guia minha menina E vamos pro outro lado Desse plano pálido, gélido Tira os planos e mostra esse corpo no mérito nosso Não haver nada de término Sem tempo pra brigar Preferimos nos amar sob o céu azul Essa mina é obra-prima Até usando moletom Se assim já me fascina Imagina no verão E só de olhar é tão bom E só de olhar é tão bom Então imagine de marquinha de biquíni Me olhando pronta pro crime debaixo do edredom Só de olhar é tão bom Só de olhar é tão bom Então imagine de marquinha de biquíni Me olhando pronta pro crime debaixo do edredom Você é irresistível tipo um feat pra um cypher do Léo Deixo os cara de cara igual beijo do Brau e da Cleo E eu fico mais feliz que aquele som do Pharrell Tô tipo George Ben, você é minha avie Bruxelles E só de imaginar eu fico louco Quero levar a minha mão pra passear no seu corpo Sem ti eu morro a míngua Seu corpo é um poema E eu quero te ler com a língua Então imagine eu e você numa praia em Santorini Ou lá em Maldivas de biquíni Você é mais que qualquer capa de magazine Pode juntar até as mais divas que não chegam aos seus pés Devia tá no Guinness dentre as coisas mais sublimes Que eu já vi, você é top 10 Agora imagine fazendo um topless Você é um hip hop jazz, mulher É um solo do Miles Davis num beat do Premiere E eu faço o que você quiser, me fala E até usando o meu moletom Você parece tá num vestido de gala, é Então me ligue assim que puder Se você viajar vou fazendo a mala É que na minha mente o filme é de adulto Então retirem as crianças da sala Falemos de amor de forma rasa Pra sentir o amor de forma rasa Se quer alcançar o céu, cuide das asas E se não me entendeu, esse irmão Vote duas casas Meu refúgio é teu beijo Minha solidão, sua distância Sou poeta e não aprendi a mais Seu karma de infância Minha alma pede mudança Meu coração se ausenta Só cansei de pensar o R&B Se a vida é 150 E ela me pediu uma flor Eu bolei um manga rosa Desculpa, amor Da onde eu vejo essa flor mais cheirosa Respeite minha forma de amar E expressar nas letras Mas se eu digo te amo preta De fato é pra uma mina preta É que eu nunca sonhei com a Kim Sempre amei a Beyoncé Me sinto tão 10 e 99 Problemas no extrato Hoje acordei pra mandar o mundo Se fudei, fugir contigo Por lugar de amar, não paguei contrato É que eu nunca sonhei com a Kim Sempre amei a Beyoncé Me sinto tão 10 e 99 Problemas no extrato Hoje acordei pra mandar o mundo Se fudei, fugir contigo Por lugar de amar, não paguei contrato Essa mina é obra-prima Até usando moletom Se assim já me fascina Imagina no verão E só de olhar é tão bom E só de olhar é tão bom Então imagine de marquinha de biquíni Me olhando pronta pro crime Debaixo do edredom Só de olhar é tão bom Só de olhar é tão bom Então imagine de marquinha de biquíni Me olhando pronta pro crime Debaixo do edredom Segredos são Mentiras escondidas que eu nem procurei Mas minha cabeça fala Grito que eu já sei o que eu já fui Me deixa ficar um pouco mais Pra eu poder te explicar o que me satisfaz Já nem me reconheço Já nem me reconheço e esqueci de mim E o que você procura eu não posso te dar Amor É que cortaram minhas asas Eu desaprendi a voar Prometo voltar pra casa Que é pra gente se encontrar Amor É que cortaram minhas asas Eu desaprendi a voar Eu desaprendi a voar Prometo voltar pra casa Que é pra gente se encontrar Tu me deixaste tirado porque lo hiciste conmigo Tanto me he dedicado en hacerte feliz Pero tão lejos volaste Eu nunca me he sentido Como um desechable Sem ganas de vivir Tu me provoca e depois te vai E não compreendo o que queres hacerme Mas te vejo Me llena o desejo Se tu não estás Eu vou recogerte Ela provoca, me toca, rebola Se solta, dança no vento Intenso, sem volta A vida é um passatempo Onde o tempo não existe O instinto resiste Ainda mais que ela gosta Provoca, me toca, rebola E soa, gemido, ecoa Perder a postura Na aurora, vou embora Invento uma história E quando eu sumo Que ela me procura Dez mil pés no céu Meu bem Você se foi E eu fiquei sem chão Eu só queria te ligar pra dizer Que nossa música é hit na multidão É só pensar em mim que eu estarei lá Ligações de saudades suas não vou atender Entenda que eu nunca fui de mim Então nunca poderia ser só de você Amor É que cortaram minhas asas Eu desaprendi a voar Prometo voltar pra casa Que é pra gente se encontrar Amor É que cortaram minhas asas Eu desaprendi a voar Prometo voltar pra casa Que é pra gente se encontrar Oh, 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 oh Orgânico verão Reparei, parei pra ver que tudo vem do nada E vem quando se quer falar do amor Falar do amor Esse teu sorriso larga a poesia e a alegria Quando é pra afastar minha dor Afastar minha dor Quero pra vida inteira esse teu sabor Que aquece e incendeia todo o meu corpo O sol pra iluminar minha alma recomeçar O mundo todo rodar e fazer valer a pena Ouça o som do amor Vamos fazer valer a pena Ouça o som do amor Vamos fazer valer a pena Ouça o som do amor Vamos fazer valer a pena Ouça o som do amor E amor meus planos voam alto enquanto eu plano Pleno na selva de concreto e o sol sendo meu guia No pescoço colar de contas pra dar proteção Disseram Ciro para Gritei mais alto pra girar a gira Aqui de louco é pouco Parmente que já tão com fome Não deixe o sistema te engolir E vão roubar até seu nome E vão roubar até seu nome Sou meu som Mas espere um momento De grão em grão É que você vai subir Esse ódio que vocês propagam Os dízimos desse teu Deus pagão Somos a praga Difícil tirar esse prego Alicerce do amor Então prego os sorrisos pra remediar a dor Ouça o som do amor Vamos fazer valer a pena Ouça o som do amor Vamos fazer valer a pena Ouça o som do amor Vamos fazer valer a pena Ouça o som do amor Meu bem Tô esperando cê voltar Meu dia sem você não vai bem Será que eu posso te ligar? Eu te incomodo Meu bem Tô esperando cê voltar Meu dia sem você não vai bem Será que eu posso te ligar? Eu te incomodo No dia em que te vi A minha paz já tava ali Achei que era sonho Até te ter perto de mim Meu coração parou Meu medo passou Meu olho fechou Aliviador Aliviador Ouça o som do amor Vamos fazer valer a pena Ouça o som do amor Vamos fazer valer a pena Ouça o som do amor Vamos fazer valer a pena Ouça o som do amor Como esfreitera no beat Quem foi que te disse que eu não te amava? Tinha um rancor, uma raiva de mim A vida bateu, a saudade se foi Já faz um tempo que eu vivo sozinho Amo quem ama na intensidade Já me entreguei por amores à parte Vi que machuca, fere em sentimento Já dei meu máximo por um por cento Aprendi que amou de verdade Minha coroa me deu na infância Não existe aliança de ouro Pra quem me iludiu me dizendo que ama Não quero nem lembrar do passado Muito menos de dores vividas Aprendi a abraçar minha mãe Quando me vi nessa ilusão de vida Moça, deixa o coração bater Hoje deu uma vontade de viver Moça, avisa que eu não vou voltar Meu coração tá bem sem você lá Hoje não quero ser cobiçado Cascavel rasteja nessa terra De mansinho chega de fininho E quando balança o cascalho já era Ilusão no olhar da mentira Me cegou, me levou pra outro mundo Eu me lembro que eu me vi sozinho E ali descobri que amor não é tudo Alma fria, coração de pedra Falsos amores de mim passa longe Já sofri pra caralho O módito passado Preço dos pecados de ontem Minha alma já foi enganada Hoje em dia ela mata sem dó Esqueci do passado Vivendo um presente No futuro eu tô na melhor Moça, deixa o coração bater Hoje deu uma vontade de viver Moça, avisa que eu não vou voltar Meu coração tá bem sem você lá Moça, deixa o coração bater Hoje deu uma saudade de viver Moça, avisa que eu não vou voltar Meu coração tá bem sem você lá O mundo é de gelo, eu sei Almas e conflito não dá O fogo se apaga, meu mundo é outro Tô ficando louco de cantar E avisa que eu vou me mudar Minha mente não tá mais aqui Tô atrás do amor que você me jurou E até hoje eu não recebi O mundo é de gelo, eu sei Almas e conflito não dá O fogo se apaga, meu mundo é outro Tô ficando louco de cantar E avisa que eu vou me jogar O mundo me espera daqui Tô atrás de uma vida que sempre sonhei ao seu lado E não consegui Moça, deixa o coração bater Hoje deu uma vontade de viver Moça, avisa que eu não vou voltar Meu coração tá bem sem você lá Moça, deixa o coração bater Hoje deu uma vontade de viver Moça, avisa que eu não vou voltar Meu coração tá bem sem você lá O baile tá louco e quem disse que ela não gosta? Vem jogando a bunda, rebolando pros maloca De copo na mão, pedi um trago da marola Vitamina linda de Rô, mas ela não gosta Hoje o baile tá louco do jeitinho que nós gosta Tô ainda mais louco com a energia que nós troca O clima tá bom hoje, pode crer, nós não chora Depois do baile cê sabe que eu te levo embora Gostei do jeito que cê fez com você até queria mais O passado me apaixonei, hoje só quero a minha paz Mas cê sabe que cê prova, cê não vai se contentar Vai bater na minha porta querendo me encontrar Convencido, ai menino Vai com calma, cê me mata Minha vida não é piscina Nós é brisa, não é só praia Localiza que hoje é baile, dá um salve lá no salve Vai ter rap, vai ter funk, vai ter samba até mais tarde Do jeitinho que nós gosta, quero ver tua resposta Cola com as suas amigas, que eu encosto com os maloca E o baile tá louco e quem disse que ela não gosta? Vem jogando a bunda, rebolando pros maloca De copão na mão, pede um trago da marola Eita mina linda de romance, ela não gosta O baile tá louco e quem disse que ela não gosta? Vem jogando a bunda, rebolando pros maloca De copão na mão, pede um trago da marola Eita mina linda de romance, ela não gosta E ela é muito linda, sexy toda abusada Acabar comigo esse sorriso ainda me mata Deu muito trabalho pra quem foi seu namorado E ela é daquelas que chega e causa estrago E os irmãos que já se foram e o senhor tá protegendo Paredão no talo e o uísque vira veneno Enche o combustível e é poucas pra perreco Errado é cobrado e nós é o certo pelo certo Errado é cobrado e nós é o certo pelo certo Então vem, 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 vem Do jeito que eu faço, sabe, não tem pra ninguém Então vai, 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 vai E ela vem de longe porque o baile tá demais Então vem, 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 vem Do jeito que eu faço, sabe, não tem pra ninguém Então vai, 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 vai Ela só vem de longe porque o baile tá demais E o baile tá louco e quem disse que ela não gosta Vem jogando a bunda rebolando pros maloca De copão na mão, pede um trago da marola Eita mina linda de romance, ela não gosta Eita mina linda de romance, ela não gosta Eita mina linda de romance, ela não gosta Vitamina linda de romance ela não gosta Vitamina linda de romance ela não gosta Vitamina linda Vitamina linda de romance ela não gosta